O que fazer quando nós nos deparamos com uma ficha e esse material, ele apresenta complementos? Material adicional. Não sabes? Então fica comigo, que depois da vinheta, eu te explico. Fala minha galera linda, professora Aguina Aria, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse espaço que é todo teu. Vem aqui, é tua primeira vez aqui conosco? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, dá uma paradinha, vai aqui ao lado da sugestão, assiste as aulas anteriores e depois vem pra cá. Corre pro abraço, que aí a gente continua e você não fica tão perdido ou tão perdida. Hoje, nós iremos estar atendendo a solicitação do ou da tô aqui. Qual é a solicitação? Fazer uma ficha catalográfica que tenha o seu complemento, que nós chamamos de material adicional. Então, por isso que a nossa aulita de hoje vai ser entrada pelo título com o material adicional. O nosso exemplo é o livro da minha filha. Esse material é o material que ela estuda normalmente no colégio. Esse material a gente chama de SAIS. É aqui que é um livro integrado que tem todas as disciplinas que ela trabalha. Então, matemática, português, química, biologia, física e assim vai embora. Ok? Esse material, ele é um material que é apresentado em quatro livros. Que pra gente passa a ser quatro volumes. Ok? E esse material, quando você recebe, ele vem plastificado porque ele não vem sozinho. Ele vem com o material que nós chamamos de AS, que são as atividades suplementares. Então, vem exatamente assim como eu coloquei na foto. Vem o SAIS, que é o grosso, e o AS, que é o complemento. Então, cada capítulo que você estuda, faz a tarefa, tem o AS, que são atividades extras. Pra que o aluno ou aluna complemente e reforce o conteúdo estudado. Então, quem é o meu assunto principal, quem é a obra principal, a fonte de informação principal? É o meu SAIS. E a obra que vai ser complementar, vai ser o meu AS, as atividades suplementares. Então, a partir disso, nós iremos nos concentrar na fonte de informação principal, pra fazer a nossa ficha matriz, e a nossa fonte de informação secundária, que é o meu material adicional, ele vai ser importante e vai aparecer lá na nossa descrição física. Então, o que nós temos que ter anotado, pra que a gente possa fazer a nossa ficha? Essa obra, ela é uma obra que é construída em quatro volumes. Ela tem o seu devido ISBN. Ela tem devidamente a editora, o local e o ano de publicação, não é? Ele tem automaticamente as informações, se ele é colorido, se ele é preto e branco, as informações que nós chamamos de informações adicionais. Em relação à autoria, nós já verificamos aqui, que essa obra não tem autor, uma vez que cada disciplina é um professor ou um autor que escreve. Assim sendo, a Thais e a Geórgia entram aqui como organizadoras, Por isso, que essa minha ficha não será entrada pela entrada principal. Ela vai ter como entrada o meu título. Uma vez que nós já vimos que organizador, tradutor, editor, não são autores. E uma coisa interessante também, é que essa obra, ela já está na sua terceira edição. Agora, o que eu quero que você veja aqui? Eu quero que você... Essa aqui é a nossa capa, essa aqui é a nossa folha de rosto. É aqui, olha, que está o título da nossa obra. Vocês estão vendo? Sais 2021. Esse é o título da minha obra. Eu não posso esquecer que esse Sais, só colocar Sais 2021, você está se referindo a qual ano? Que anteriormente, na minha época, era qual série? Agora é qual ano? Então, nós já vimos aqui que esse Sais é do nono ano. Então, significa que alguém é o meu título principal e alguém é o meu subtítulo. E nós não podemos esquecer que toda vez que você pega o material, que dentro dele tem a compilação português, matemática, ciências, física, química, nós chamamos isso de livro integral ou livro integrado. Assim sendo, meus amores, eu também tenho que colocar esta informação como subtítulo. Isso significa dizer o que, Guilhermina? Que essa minha obra vai ter um título e dois subtítulos. Até aqui, tudo beleza? Tranquilo? Então, é essa informação que nós temos aqui para fazer a nossa ficha matriz. Agora, o que nós temos sobre o nosso complemento? Sobre a parte da atividade suplementar? Sobre o nosso AS? O AS, ele é o complemento do volume 2, porque ele vem casadinho com o volume 2, ok? Que ele chama de livro 2, tá? O tamanho é exatamente o mesmo tamanho que o meu livro principal, 27,5 centímetros, que nós já aprendemos que toda vez que a obra tiver o tamanho quebrado, eu arredondo automaticamente para cima, independente de qual número que me apareça após a vírgula. Então, se eu tivesse 27,2, automaticamente 28, 27,1, automaticamente 28, 27,5, automaticamente 28 centímetros. Como esse material adicional, ele é no formatinho de livro, então a gente vai verificar quantas páginas ele apresenta, tá aqui, 164 páginas. Uma coisa que é interessante, lá no nosso material principal, as ilustrações são todas coloridas. Aqui, as ilustrações são coloridas, mas sempre num tom azulado. Então, não é preto e branco, mas não... Se tu quiseres, tu até coloca colorido na tonalidade azulada, mas eu só vou colocar colorido, ok? Tá? E aí, nós já temos todas as informações. Então, vamos nessa fazer a nossa fichinha? Então, nós já vimos que essa obra, ela tem organização. São duas organizadoras. Assim sendo, ela não pode iniciar pela entrada principal. Ela vai iniciar pelo título. E nós já vimos que o nosso título é justamente SAIS 2021. E eu já falei que eu tenho duas informações que se caracterizam como subtítulo. O ano que esse SAIS 2021 representa. Uma vez que ele vai estar lá, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Então, qual é o que eu estou me referindo? Por isso que eu não posso deixar somente SAIS 2021. E também, o que ele é um material integrado ou integral. Isso também a gente pode colocar ou como subtítulo, que é o que eu, Guilhermina, faço. Ou você também pode colocar isso lá em notas. Mas a série, obrigatoriamente, tem que ser como subtítulo. E o que separa mesmo o título do subtítulo? Dois pontos, não é isso? Então, eu tenho dois pontos, nono ano. Como eu vou querer fazer o subtítulo do outro subtítulo? Então, eu continuo com dois pontos. E aí, eu vou colocar o quê? Livro integral. Ou só integral. Ou só integrado. As três formas estão corretas. Então, de acordo com o que nós fizemos aqui, A minha área 1, eu já tenho o título e já tenho os subtítulos. Até aqui, tranquilo? Continuando a nossa área 1. Ela é constituída por duas coisas. Título e responsabilidade. O que caracteriza a responsabilidade? É a nossa barra inclinada. Então, eu vou ter que colocar automaticamente Espaço, barra inclinada, espaço E vou colocar a minha responsabilidade. Que neste caso, vai ser quem? As minhas duas organizadoras. Como elas não são autoras, Nós temos que colocar a palavra Organização, organizado por, organizadoras. Nós temos que indicar a categoria Dessas duas pessoas Que vão entrar no campo da responsabilidade. E se eu esquecer, Guilhermina, de colocar? Vai estar errado? Ou vai estar meio certo? Totalmente errado. Por quê? Porque se você não coloca a categoria, Subentende-se que elas são autoras. Se são autoras, A minha ficha é obrigada a iniciar Pela entrada principal. E não pelo título. Haja vista que eu só tenho Duas pessoas. Ok? Então, por isso que nós temos que colocar a categoria Para justificar o porquê eu iniciei pelo título E não pela entrada principal. Então, espaço, barra, espaço E coloco a minha organizadora. Eu coloquei organização, dois pontos. Mas você pode colocar organizado por Taís Helena Miguel Pereira Taís Helena e Georgia, organizadoras Não tem problema como você vai estabelecer essa tua redação. Só não pode aí esquecer de citar a categoria da Taís. Só que a Taís não está só. Então, Taís Helena Miguel Pereira e Georgia Fabiana Mendes Marinho. Como não tem mais pessoa física ou jurídica Para entrar na área da responsabilidade Porque é aqui que entram todas as pessoas físicas e jurídicas Então, eu já posso terminar a minha área 1. E o que caracteriza o final de uma área? Quando você coloca ponto, espaço, travessão, espaço Aí, quando a gente olha aqui Eu já tenho o ponto Vocês estão vendo, meus amores? Só que o ponto está bem rente a esse aqui, ó Não tem como dar o espaço Então, significa que você vai colocar ponto, espaço, travessão, espaço Então, por isso que o meu travessão, olha Não foi iniciado aqui Eu não errei É porque eu estou seguindo a regra do ACR2 Lembra que apenas ponto, vírgula e o hífen não tem espaço Por isso que aqui no Marinho Eu deixei o ponto bem coladinho com o O Mas o resto, toda pontuação tem que ter espaço, pontuação, espaço Então, ponto, espaço, travessão, espaço Agora eu venho para a área 2 E o que a área 2 nos diz? Edição Eu só coloco a edição se aparecer na minha obra Principalmente quando é a primeira edição Quando é a primeira edição E não aparece nada escrito Você pula essa área Mas, se é a primeira edição Lá na folha de rosto Aparece Primeira O primeiro Aí eu sou obrigada a colocar um ponto É de ponto Nesse nosso caso, eu tenho a terceira edição E nós já vimos que onde tiver o A Eu substituo por um ponto Assim sendo, vai ficar três pontos É de ponto Aí, obrigatoriamente, termina a minha área 2 Como eu já fiz esse ponto para abreviar a palavra edição A gente já pode usar o mesmo ponto para seguir Eu não vou colocar um outro ponto para indicar que terminou a área Ok? Não precisa Então, ponto Espaço Travessão Espaço Área 3 Que é material especial Como isso continua sendo uma monografia Ou livro, não é? Nós não temos a área 3 Mas, logo, logo Eu vou trazer para vocês também material Que já apresenta a área 3 Tá? Então, como esse é um livro Nós não temos a área 3 A gente pula já para a área 4 Que é a nossa imprenta A área 4, a imprenta Ela é formada por três elementos O local que se refere à cidade da editora O nome da editora E a data de publicação da obra que eu estou fazendo o processo técnico Então, quem é o local? Nós temos, temos Fortaleza Vejam que eu não coloquei Ceará Eu coloquei Fortaleza Porque é a cidade E não o estado O que separa a cidade da minha editora? Sempre são dois pontos E o que separa o nome da editora para o ano de publicação? Ou data de publicação? Vírgula Assim sendo Fortaleza Espaço Dois pontos Espaço A minha editora Do jeitinho que aparece lá Então, sistema Ari de Sá Ensino Vírgula E o ano de publicação 2021 Ponto Agora Nós iremos para a nossa descrição física A descrição física Sempre é iniciada Pelo total de folha Ou total de página Desde que a minha obra não tenha volumes No caso, a minha obra tem volume Tem quatro Porque são quatro livros Que para mim Eu chamo de quatro volumes Então, quando a obra tem volume Eu não posso sair somando O total de página Ou de folha De cada volume Nós temos que indicar Que eu tenho volumes E como a regra Manda eu fazer Ela manda você Continua o meu espaço Sempre Início de parágrafo Eu não faço Aqueles dois dedinhos Dou o pinguinho E escrevo Como a gente aprendeu Na língua portuguesa Na minha ficha É a mesma coisa Cada início de parágrafo É abaixo do terceiro espaço É abaixo do terceiro espaço Então eu tenho aqui Um, dois, três Então abaixo do nosso S Só que eu não vou colocar quatro volumes Eu sou obrigada a deixar o espaço E coloco o Vzinho Ponto E obrigatoriamente Vai ficar isso aqui mesmo Tá, gente? Você tem que deixar Esse espaço aqui Tá? Então Eu tenho os meus volumes Aí sim Informação adicional É ilustrado É preto e branco É colorido É num formato retangular É Todo em plástico É todo em pano É Todo em material reciclável Você vai colocando as informações Informações que são relevantes No meu caso O material tem ilustração E essa ilustração é colorida Então Eu coloco Il ponto Que é ilustração Percebam que a vírgula é colada Colorido Abreviado Com um pontinho O que separa A informação adicional Do tamanho da minha obra Sempre Ponto E vírgula Como essa minha obra Corresponde a uma monografia O meu tamanho É só mesmo A altura Desse material 27,5 cm Automaticamente Eu arredondo Para 28 cm Agora sim Eu faço a pergunta Eu tenho material adicional? Tenho Eu não tenho o AS Que a gente chama de atividades suplementares Então eu vou colocar O sinal de mais Que é o indicativo de material adicional E vou dizer O tipo e a quantidade desse material Eu tenho um suplemento Então Mais Um suplemento Esse suplemento Não é no formato de um livro? Sim E como é a descrição física do livro? Total de página Ou de folha Se é ilustrado Colorido Preto e branco E o seu tamanho Não é isso? Então meu suplemento Tem que ter exatamente A mesma coisa Então você vai abrir um parênteses E você vai colocar Total de página 164 páginas Eu tenho ilustração? Lembra que a ilustração é toda no tom azulado E eu só vou colocar que é ilustrado Então Dois pontos E L Ponto O que separa A informação adicional Do tamanho da minha obra? Ponto e vírgula Então Ponto e vírgula 27,5 28 centímetros Agora galerinha Eu estou aqui No 28 Ele está exatamente aqui Não tem como eu colocar meu centímetro Quando eu retorno Eu retorno para o terceiro espaço? Não Por quê? Porque a partir da descrição física A nossa ficha fica exatamente igual Quando não dá na tua linha Ao regressar Você vai para baixo Do teu primeiro espaço Então significa que o meu centímetro Tem que vir para cá Por isso que eu coloquei aqui 28 centímetros Ele tem que ficar Abaixo do meu Primeira letrinha Que ela vai segurar numa boa Ok? Descrição física acabou Por quê? Porque eu não tenho aqui série Se eu tivesse série Automaticamente Ponto, espaço, travessão Abre parênteses Nome da série Espaço Ponto e vírgula Espaço Número da série Fecha parênteses Ponto final Como eu não tenho Então descrição física Acabou Minhas notas Obrigatoriamente ISBN Mas toda vez Que a tua obra Ela aparece Desta forma aqui Que tem volume Você é obrigado Obrigada a indicar Qual é o volume Que você está fazendo O teu processo técnico Por isso Que eu coloquei Volume 2.2 Para indicar Que esse material É o meu livro 2 Ou volume 2 Aí sim O meu Então sempre a última Informação É o ISBN E cada informação Que você coloca Em notas Tem que ficar Em uma linha Separada Então por isso Que eu coloquei Volume Na outra linha Meu ISBN Agora vamos Para a nossa pista Obrigatoriamente Um ponto O assunto Sempre vai ficar Porque não é Ossada da catalogação Ainda O que que eu tenho Que colocar Em algarismo romano É uma sequência Que diz Responsabilidade Título E a nossa Série Nossa senhora Esse S foi ótimo Então Vamos Para o nosso Responsabilidade Nosso olho Vem para cá Meus amores Isso aqui Que caracteriza A responsabilidade Aí você Começa a ler Olha aqui Thaís Aí eu faço Aquela perguntinha Besta Eu já iniciei Pela Thaís Thaís Helena Miguel Pereira Sempre Aqui Vai ser Cabeçalho Então Pereira Vírgula Thaís Helena Eu já comecei Pela Thaís Não Eu comecei Pelo Sais Então Significa Meus amores Que eu preciso Ter uma entrada Para Thaís Então Pereira Vírgula Thaís Helena Miguel Não esquecer A categoria Da Thaís Entre parênteses Aí automaticamente Eu tico A Thaís Continua meu olho Miguel Pereira E Geórgia Eu já iniciei Pela Geórgia Aí o meu olhinho Vem para cá Não Eu iniciei Pelo Sais Então Eu preciso Ter uma entrada Também Pela Geórgia Se aqui Eu já coloquei Um Em Romano Então A Geórgia Vai ser o meu Número Dois Em Romano E como Aqui embaixo É Cabeçalho Então Marinho Vírgula Não deu Mesmo processo Do centímetro Quando volta Volta Para o primeirão Então Geórgia Fabiana Mendes Org Aí a gente Tica Geórgia Continua O olho Ponto Espaço Travessão Então Responsabilidade Já Foi Título Meu olho Vem para cá Eu já iniciei Pelo título Já Está aqui Sais 2021 Preciso repetir O título De novo Não Então Não tenho Área do título Série Meu olho Vem para cá Gente É aqui Que fica a série É a parte final Da nossa Descrição física Eu tenho série Também não tenho série Se eu não tenho série Tica A minha série Então Significa Que a minha Ficha Foi Concluída E aí Meu bebê Entendeu? Se não Não tem problema Coloca aqui embaixo As tuas dúvidas Que eu terei Que eu terei todo o prazer Em respondê-la Ok? E com isso A nossa Aulinha de hoje Vai ficando por aí E aí Estou aqui Beleza? Fiz já A primeira Pedir O primeiro pedido Que você me fez Falta agora Fazer Sobre Uma Dissertação Uma Tese Um Trabalho De conclusão De curso Se você Que está aqui Comigo Pela primeira Vez Gostou Do que Viu Sinta-se A vontade Para se inscrever No nosso Canal E nos Seguir Nas redes Sociais Eu espero Que você Fique bem Fique com Deus E até Nosso próximo Encontro Tchau Tchau